Professor, nossa próxima pergunta é sobre a avaliação do ensino da pesquisa e da extensão aqui na universidade. As atuais avaliações de desempenho dos docentes na área de pesquisa, elas são predominantemente quantitativas, avaliando a quantidade de publicações, de citações e também, às vezes, fatores como o fator H, mas elas não avaliam a qualidade da publicação em si, o que pode causar algumas distorções, como inibição de estudos que levem mais tempo para a maturação, que também tem o maior potencial de impacto, esses estudos. Enquanto isso, alguns alunos e docentes também afirmam que as atividades de ensino, elas são pouco valorizadas na universidade e tem pequeno peso nos relatórios trienais que os docentes precisam prestar periodicamente. Sendo questionado também a atual forma de avaliação das disciplinas, através de questionários respondidos pelos alunos. E, por fim, a avaliação de atividades de extensão é recorrentemente criticada, por isso ser praticamente inexistente. A gente gostaria de saber qual a sua visão sobre esse assunto da avaliação e quais melhorias e mudanças o senhor pretende realizar na avaliação de desempenho. Bem, eu acho que esse ponto é um ponto quase que de natureza filosófica. Pode parecer um pouco pretencioso eu dizer isso, mas toca naquilo que é o fundamento da universidade. A universidade tem como finalidade produzir conhecimento através da formação de pessoas. Só pessoas bem formadas, docentes bem preparados, é que permite que a universidade cresça, se desenvolva e preste o papel e tem condições de responder à sociedade ao papel que ela foi designada para ela. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar que modelo de universidade nós queremos. É uma universidade produtivista que exaure o docente na perseguição de papers, cujo objetivo é mais a promoção pessoal do que o objetivo maior de uma universidade, que é atender à sociedade, porque a nossa universidade está se transformando em uma máquina de fazer papers que levam os docentes hoje à beira da loucura, porque o objetivo maior da universidade se perdeu. A produção do conhecimento só é, de fato, importante se ela estiver voltada para o mundo exterior, para que ela responda aos anseios de uma sociedade que paga por ela existir enquanto universidade. Portanto, o modelo que a Unicamp adotou, na sua origem, que foi o projeto Qualidade, que teve os seus méritos no início, porque se estruturavam os programas de pós-adoação naquele momento, esse modelo se esgotou porque hoje não é mais um modelo de qualidade, mas um modelo de quantidade. Portanto, eu sou totalmente contrário ao modelo de avaliação que hoje está vigente na Unicamp e no nosso programa temos claramente definido como vai ser o nosso modelo de avaliação se viermos a vencer a seleção. Em primeiro lugar, é o fim dos relatórios trienais. Por quê? Porque, inclusive, eu, como coordenador-geral da universidade, fui quem liderei aqui na Unicamp, no Cruesp, a organização da nova carreira docente. A nova carreira docente, quando foi pensada, ela foi pensada com o objetivo de comprometer o docente na vida universitária. Por essa razão, inclusive, ela é mais longa, ela está mais espalhada no tempo. Estando mais espalhada no tempo e tendo conseguido introduzir níveis intermediários entre os concursos obrigatórios, que são o de livre docência e de professor titular, colocando três níveis significa que o docente pode administrar sua própria carreira e progredir horizontalmente quando ele vier a perencher os perfis adequados à sua respectiva unidade. Então, o docente hoje, por inúmeras razões, não precisa mais ser tutelado pela administração central. Ele tem que ter autonomia de formar a sua própria carreira. Por quê? As agências de fomento e as agências de pesquisa já cobram do docente a produtividade. Nenhum docente pode se apresentar enquanto pesquisador exigindo recursos para pesquisa se ele não puser à disposição o seu currículo lápis e o que me deixa muito desgostoso aquilo que hoje a FAPESP está cobrando. Quer dizer, nós chegamos a tal ponto do nível de produtivismo que esquece a dimensão ampla que o currículo lápis tem, que a FAPESP não mais considera o currículo lápis para o encaminhamento de projetos. É só o Google Scholar. Isso é o fim da picada. Eu não admito que a nossa universidade seja subordinada a esses critérios. Por mais críticas que tenhamos ao currículo lápis, a forma como ele está concebido, ele se evoluiu no decorrer do tempo e a questão que você coloca de como auferir e como fazer uma avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, isso existe no currículo lápis. Quer dizer, tudo que você faz enquanto docente dentro da sua universidade, o currículo lápis tem condições de abrigar e reconhecer os pesos que os avaliadores vão dar na hora que você vai pedir um projeto de pesquisa, é muito diferente. Mas, portanto, as agências de fomento, erradamente, no caso da nossa paulista, e as outras já existem, já exigem essa medida de competência do pesquisador e da sua produtividade. Então nós temos que deixar dentro da universidade o docente livre para ele preencher o perfil exigido nos degraus da carreira de maneira autônoma. Nós temos que deixar de tutelar as pessoas. O que está faltando na universidade é a autonomia da própria pessoa poder gerir a sua própria vida, a sua própria pesquisa, e vamos deixar de que o docente fique emaranhado nessa burocracia e nessa pressão que não leva a resultado nenhum. Pesquisas recentes da Shimago estão mostrando que a Unicamp, em publicações Q1, de alta qualidade, está caindo desde 2007. Isso é muito preocupante. E eu acho que o nosso modelo, com certeza, dará maior liberdade para o docente e mais condições dele projetar o seu próprio modelo de ascensão e desenvolvimento intelectual, científico e cultural.